Na 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 Salva, Senhor, por favor, a humanidade Meu Senhor, fala comigo Pois eu preciso ouvir Tua voz Sou pequenina, eu sei Mas preciso muito de alguém Que me possa responder Porque tanta maldade Toma conta do mundo E as bombas e armas acabando com tudo As crianças são tão inocentes Sofrem muito sem mesmo entender De sua pátria precisam fugir Pra sobreviver Mostra-lhe, Senhor, o caminho pra nova vida Mostra-lhe, Senhor, uma saída Refaz os corações Dos homens que fazem toda essa maldade E salva, Senhor, por favor, a humanidade Meu Senhor, fala comigo Pois eu preciso ouvir Tua voz Sou pequenina, eu sei Mas preciso muito de alguém Que me possa responder Porque tantas famílias Estão se separando E os filhos revoltados Vão desencaminhando É preciso mostrar que existe Um caminho de amor e de paz É só ter mais fé É só ter mais fé e esperança Em Deus nosso Pai Mostra-lhe, Senhor, o caminho pra nova vida Mostra-lhe, Senhor, uma saída Mostra-lhe, Senhor, uma saída Refaz os corações Dos homens que fazem toda essa maldade E salva, Senhor, por favor, a humanidade Mostra-lhe, Senhor, um caminho pra nova vida Mostra-lhe, Senhor, uma saída Mostra-lhe, Senhor, uma saída Refaz os corações Mostrando um amor de verdade E salva, Senhor, uma saída E salva, Senhor, por favor E salva, Senhor, por favor E salva, Senhor, por favor A humanidade E salva, Senhor, uma saída E salva, Senhor, uma saída